Olá, pessoal! Estou aqui novamente com vocês, a professora Dagmar, para a nossa aula de robótica. Lembra, pessoal, que em toda aula a gente retoma que nós estamos trabalhando os conceitos tecnológicos. Nós já vimos a estrutura, eixos e rodas, os sensores e atuadores, e na aula passada nós trabalhamos com programação. Hoje a gente vai ver mais uma. Antes de começar com o conceito tecnológico, eu queria apresentar para vocês uma pessoa. Ele é o Arquimedes de Siracusa. O Arquimedes, ele foi matemático, físico, engenheiro, inventor, astrônomo grego, lá da Grécia. Olha quanta coisa ele era. E o Arquimedes, ele falou uma frase que mudou o mundo. Ele falou o seguinte, Dê-me um ponto de apoio, uma alavanca e eu vou mover o mundo. Imagine, mover o mundo é algo bem pesado, não é? Lógico, a ideia do Arquimedes não era dizer que realmente ele queria erguer o planeta Terra. Mas ele queria dizer que se eu tivesse alguns objetos, a gente poderia levantar coisas pesadas. Em vez de levantar o mundo, que tal a gente tentar levantar um carro quando o pneu está furado? Aí vai ser bem complicado. Então, aqui vai entrar aquilo que Arquimedes falou. Se eu tiver um ponto de apoio, uma barra, eu vou conseguir levantar algo pesado. No caso do nosso pneu, vocês já viram que o borracheiro possui uma máquina especial? Uma máquina até muito simples. É o nosso macaco hidráulico. Ele põe debaixo do carro e à medida que ele vai abaixando a alavanca, o carro vai subindo. Então, lógico, não precisa ser o mundo, mas um carro pesado já ajuda. Então, aqui já está a deixa da nossa aula que nós vamos ver hoje, que é a aula de alavanca. Só que alavanca não serve só para a gente levantar coisas muito pesadas. Vocês sabiam que as alavancas também estão no nosso dia a dia? Com certeza tem aí na sua casa também. Eu vou dar três exemplos para vocês que nós vamos trabalhar com eles hoje, que é o cortador de unha, a tesoura e o abridor de garrafa. Vocês sabiam que esses três objetos são alavancas? Só que quando se fala em alavanca, a gente precisa conhecer o que uma alavanca é composta. A alavanca tem quatro elementos, certo? Então, ela precisa ter um ponto de apoio. Então, eu preciso ter algo que eu possa apoiar. E esse ponto de apoio pode estar em lugares diferentes, mas eu tenho que ter. O segundo elemento de uma alavanca é a barra. Então, eu preciso ter algo que fique em contato com o ponto de apoio e que a gente possa exercer uma força. O próximo elemento é o ponto resistente. É um nome meio complicado, mas é fácil de entender. O ponto de resistente, por exemplo, nessa figura, é a pedra. É o objeto que eu tenho que movimentar. E o último elemento é o ponto potente. Olha, vem de potência, vem de força. Então, na verdade, eu preciso exercer uma força para poder deslocar o meu ponto resistente. E tem uma coisa bem interessante. Vocês sabiam que quanto mais longe eu estou fazendo a minha força potente que eu tenho do meu ponto de apoio, mais leve vai ficar o meu ponto resistente. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, certo? Agora, eu quero que vocês peguem o caderno ou uma folha de registro e vamos escrever o cabeçalho da aula de hoje, certo? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem o cabeçalho. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês. A nossa primeira atividade vai ser identificar. identificar naqueles nossos três objetos quais são os elementos de uma alavanca, certo? Então, a primeira atividade, número um, identificando a alavanca. Vocês vão pular uma linha e eu gostaria que vocês escrevessem, né? Letra A para ponto de apoio, B para barra, P ponto potente e R ponto resistente. Vou dar um tempo para vocês fazerem esse enunciado. E aí Então, eu vou deixar um tempo para vocês. 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 Vocês vão representar nessas atividades os nossos três objetos. O primeiro objeto que vocês vão desenhar é simbolicamente, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer este desenho aqui como se fosse uma letra Z. A única coisa que eu peço é que vocês não façam muito pequenininho. Façam um pouquinho grande, porque nele nós vamos reconhecer os quatro elementos da alavanca, certo? Então, o nosso cortador de unha, ele tem um desenho, como eu falei, já parecido com a letra Z. E a gente agora vai reconhecer os quatro elementos. À medida que vai aparecendo aqui na tela, vocês também vão marcando no caderno de vocês no desenho, certo? Primeira coisa, o nosso ponto de apoio. No cortador de unha, o nosso ponto de apoio está ali, ó, lá no cantinho. Então, marque no desenho a única ponto de apoio e a letra A representando esse elemento. O segundo, a barra. Nós temos aqui, na verdade, três barras, né? Mas, na verdade, a barra que vai fazer o papel da alavanca é a primeira onde a gente vai apertar. Então, é a B do barra, é o de cima, porque nessa barra também vai estar o nosso ponto potente, lá no cantinho. Vocês, quando vão cortar a unha, realmente a gente pega bem na pontinha lá da barra e é ali que eu vou exercer a força. E essa força vai resultar o quê? Vai resultar cortar a minha unha. Então, o meu dedo lá, a minha unha, vai ser o ponto resistente, porque o cortador de unha vai exercer lá a força nela para cortar, ok? Então, marque no desenho de vocês aonde está o ponto A de apoio, o B da barra e o P do potente e lá onde está o R, que é o resistente à nossa unha, certo? O nosso próximo objeto vai ser a tesoura. A tesoura, eu gostaria que vocês representassem, bem tranquilo, vocês vão fazer um X e no final do X, dois círculos representando, a gente coloca o dedo. Lembre-se, não faça muito pequenininho para a gente poder reconhecer na tesoura os quatro elementos da alavanca. Na tesoura, nós temos uma alavanca diferente do cortador de unha, certo? Vejam só que interessante, aonde será que está o ponto de apoio da tesoura? Olha só, lá no meinho, onde ela se junta com as duas barras. Olha que interessante, na tesoura nós não temos só uma barra, nós vamos ter duas. E o ponto de apoio vai estar justamente ligando essas duas barras. Então, aqui a gente já descobriu o ponto de apoio e a barra. Agora, a força potente, isso é, aonde que eu faço a força na minha tesoura? Vai ser lá nos nossos dois círculos, não é? Ali que a gente põe os nossos dedos para fazer a força e cortar. Cortar o quê? Então, agora vem o nosso ponto resistente. Então, pode ser folha, pode ser tecido, qualquer coisa que eu precise para cortar, certo? Então, registrem ali na tesoura de vocês os quatro elementos. O ponto de apoio no meio, nós temos duas barras. O ponto potente, aonde a gente coloca os dedos. E o resistente, na posição contrária do potente. Que pode ser folha, papel, tecido, fio, o que vocês quiserem cortar, certo? E o nosso último objeto vai ser o abridor de garrafa. Vocês viram, pessoal, que nós estamos vendo três objetos totalmente diferentes. Vocês vão pensar, o abridor de garrafa é uma alavanca? Sim, é uma alavanca. E aqui a gente vai ter algo diferente. Então, para vocês representarem o nosso abridor de garrafa, vocês fazem ali um retângulo, um círculo, e dentro do círculo, não parece um coração? Desenha ali um coração. Então, essa é a representação do nosso abridor de garrafa. E vocês vão se surpreender agora para ver os elementos da alavanca nela. A gente vai poder reconhecer. Bom, o ponto de apoio, olha só que interessante. Tanto no cortador de unha como na tesoura, o ponto de apoio estava no objeto, certo? Aqui no abridor de garrafa, o ponto de apoio não está no objeto. Ele vai estar aonde? Lá na tampinha de garrafa. Então, é ali que a gente tem que apoiar o nosso abridor de garrafa. Então, o ponto de apoio é a tampinha. Agora, a barra. A barra aqui está tranquila. A gente consegue identificar, né? É o cabo aonde a gente segura, certo? E agora, o ponto potente. Isso é, aonde que eu vou fazer a força? Exatamente lá no finalzinho. Vocês sabiam que quanto mais no final da barra vocês pegarem para fazer a força, mais fácil fica abrir a tampinha. Se vocês pegarem a mão e tentarem abrir, segurar na barra bem perto, lá da cabeça do coração, vai ser bem mais difícil, certo? Então, agora, o ponto resistente. Isso é, essa minha potência, essa minha força, vai acontecer aonde? De novo, lá na tampinha. Lá, bem no biquinho do coração. É ali que a força vai ser feita e o meu ponto resistente também vai ser a tampinha. Então, vocês viram que tanto o ponto de apoio como o ponto resistente ficam no mesmo local, ok? Então, agora, você tem os registros de três objetos e aonde estão os quatro elementos, ok? Agora, vocês sabiam que no nosso corpo nós também temos as alavancas? É interessante que muitos dos conceitos tecnológicos que a gente viu, por exemplo, de estrutura, os sensores, a gente sempre consegue comparar com o nosso corpo e com a alavanca não vai ser diferente. Por exemplo, a nossa perna. A nossa perna é um exemplo de alavanca. Então, nós temos alavanca no quadril, no joelho, no tornozelo. E a gente vai ver agora algumas atividades com o nosso kit do Ludo Bote que a gente pode brincar com a alavanca. Então, eu vou mostrar com detalhes esses nossos joguinhos de hoje. Construí para vocês um chutador com as peças do nosso kit do Ludo Bote. Olha que interessante. Essa construção aqui não tem nem sensores e nem motores. A gente vai trabalhar realmente com a mecânica, com a força das próprias peças. Então, aqui no nosso chutador, nós temos o ponto de apoio, nós temos a barra, a força potente, é aqui que eu vou fazer a força, e o resistente é a nossa bola, ela que vai ser chutada, certo? Então, vamos tentar fazer um gol? Então, eu tenho aqui o nosso gol, nosso goleiro, um capacete, para não ter nenhum problema. E agora, nós temos que acertar o ângulo, para eu conseguir fazer o gol aqui no nosso goleiro. Será que eu consigo? Ai, 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 vamos lá. Vamos ver, atenção. Ó, o goleiro conseguiu defender. Vamos mais uma vez? Então, olha só. Eu ponho a barra para trás, Solto e... Ah, agora consegui! Gol! Esse tipo de brincadeira, vocês podem pedir para a professora da educação física fazer a montagem e que tal vocês fazerem um campeonato em sala de aula para ver quem faz mais gol? Só que hoje, que vocês estão em casa e vocês não têm o kit, porque o kit está na escola, eu posso mostrar para vocês um jogador, um chutador bem mais simples. É uma caixinha de fósforo com um palito de sorvete, que a gente vai encaixar, olha, justo aqui nessa parte de trás. E eu tenho um chutador. Mesma coisa. Eu tenho o nosso ponto de apoio, a nossa barra, a força potente e o resistente. Vamos lá? Vamos ver? Ixi! Está ruim, hein? Vamos lá! Ó, agora foi bem, certo? Esse daqui, campeonato, você pode fazer em casa agora, certo? Agora, nós vamos ver um outro tipo de jogo que nós também vamos fazer usando o nosso corpo. Outra parte do nosso corpo, que também é uma alavanca, são os nossos braços. E o jogador de basquete, que vai usar bastante esse tipo de alavanca. Vejam bem a posição do nosso jogador de basquete para arremessar a bola. Ele vai fazer este movimento. Ele está aqui embaixo e vai arremessar a bola. Esse tipo de alavanca é também conhecida como catapulta. Não sei se você já escutou essa palavra. Olha só, a catapulta é esse objeto que foi criado lá na época dos reis e rainhas, que serviam para arremessar pedras. Então, aqui nós temos um outro tipo de alavanca, em que nós temos o ponto de apoio, a barra, o ponto potente e o resistente ao mesmo tempo. Vamos fazer um jogo de basquete? Então, a gente vai ver agora certinho um jogo com a utilização da catapulta. Nós temos aqui a nossa quadra de basquete e esse é o nosso jogador. O nosso jogador, que é uma forma de catapulta, ele foi feito com materiais muito simples. Palitos de sorvete, elásticos. A gente colocou aqui uma tampinha colada. Nós temos aqui agora o nosso jogador. Então, vamos posicioná-lo aqui na nossa quadra, pegar a nossa bola de basquete e agora arremessar. Vamos lá. Atenção. Uau! Quase bateu na cesta, né? Não é futebol, é na cesta. Mais uma vez, vamos lá. Uau! Então, essa também é um exemplo de alavanca que nós temos no nosso corpo e também podemos utilizar nas nossas brincadeiras, certo? Até agora, vocês viram alavancas que foram feitas sem precisar ter motores. Só realmente com a própria força dos elementos da alavanca. Agora, eu vou mostrar para vocês um tipo de alavanca que, com certeza, vocês já viram quando foram em alguns supermercados, que é uma cancela eletrônica. Então, o que acontece quando a gente chega em um supermercado? A gente chega com o carro, aperta um botão, a cancela abre e a gente passa, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês uma cancela que foi construída com o nosso kit do Ludobot, certo? Em que vocês vão poder construir isso depois com os professores de vocês lá na escola. Então, nós temos a nossa cancela eletrônica com sensor de toque. Então, o nosso carrinho, ele vem, certo? Chegou no supermercado, parou, a gente abre o vidro do nosso carro, a gente agora pede para a cancela abrir e o carrinho passa. O que vai acontecer? A cancela vai fechar até vir o próximo carro. Então, vem vindo agora o próximo carro, vem, para, a gente aperta, a cancela abre e fecha novamente. Nessa montagem aqui, vocês viram a parte funcionando dos motores, certo? Mas vocês lembram na aula passada que nós falamos de programação? Então, o nosso kit do Ludobot, ele também possui um software onde nós vamos programar tudo isso que nós fizemos aqui, certo? Ele também, ele é parecido com aquele software do gatinho, lembra que nós animamos o nosso gato? Então, o M-Designer, ele também é feito com blocos. E eu vou mostrar para vocês agora como que foi feita a programação da cancela eletrônica. O software do M-Designer, ele vai trabalhar nessa coluna da esquerda com grupos. Cada grupo desses contém blocos de programação. Para nós começarmos a nossa programação, nós vamos clicar no grupo eventos e pegar o bloco quando a bandeirinha for clicada. Esse bloco, ele é obrigatório, isso é, toda a programação, qualquer programação que vocês fizerem, ele vai ter que começar, ele é o primeiro a ser colocado. Agora, nós vamos no grupo do controle. Do controle, nós vamos pegar o bloco sempre, que vai dar a ideia de repetição. E agora, nós vamos pegar o bloco, que a gente chama, que vai dar uma condição. O que seria isso? Olha só as palavras que estão escritas ali, ó. Se, então. Então, se eu fizer uma coisa, então vai acontecer outra. Mas o que eu vou fazer aqui na cancela? Se, o quê? Na verdade, se eu apertar o botão, então a cancela vai abrir. Então, eu vou precisar agora clicar lá no grupo do sensor e eu vou, olha só, eu tenho vários blocos de programação que programam os nossos sensores do Ludo. E o bloco aqui, primeiro do botão, é ele que vai dar as ordens para o nosso sensor de toque. Então, eu vou colocar aqui na casinha dele e agora eu preciso configurar. Isso é, eu preciso dizer o que esse sensor de toque vai ter que fazer. No Ludo, ele possui várias portas e o sensor de toque está conectado a uma dessas portas. E eu preciso dizer aqui no programa que porta é essa. E sempre a gente vai colocar na mesma porta, que é a porta A0. E agora, eu quero saber o que esse botão vai ter que fazer. Eu tenho três opções de comandos para o botão de toque. Eu posso programar que se eu soltar, vai acontecer alguma coisa. Se eu apertar, pressionar, vai acontecer uma outra. E se eu ficar pressionando, isso é, apertar e não soltar, vai acontecer outra. Mas no caso da programação da nossa cancela, nós vamos querer o quê? Que quando eu pressionar. Então, quando eu pressionar, vai acontecer o quê? Então, quando a gente chega no supermercado e aperta o botão, a cancela, isso é, a barra, ela vai ter que subir. Então, eu preciso acionar esse motor que vai fazer a barra subir. Eu vou clicar aqui no símbolo do IBB, que significa It, Bit, Buggy. E eu tenho algumas opções de programação de motor. Nós vamos pegar esse primeiro aqui, que é o carro para frente, uma velocidade tal com uma duração tal. Na verdade, a palavra carro para frente, nós não temos um carro. E sim, nós queremos usar o motor dessa programação. Então, eu vou pegar ela, vou colocar aqui no nosso encaixe. E agora, eu também vou mudar as nossas informações. Esse para frente, na verdade, vai fazer o movimento da nossa barra subir. Só que essa velocidade que ele traz já na sua programação, ela é muito rápida, ela é muito veloz. E lógico, que uma cancela dessa, pode até estragar o próprio aparelho. Então, eu vou diminuir essa velocidade para 80 e ela vai contar o tempo para ela subir. É um tempo muito curto, é menos do que um segundo. Então, por isso que eu vou usar o 0.3. Então, é muito rápido esse movimento dela subir. Uma vez que a nossa barra, a nossa cancela subiu, ela tem que ficar parada lá em cima, para que os nossos carros possam passar. Imagina, se ela sobe e desce rápido, o carro não dá tempo de passar e pode danificar. Então, nós vamos usar agora, novamente lá no controle, o nosso comando espere. Então, o que eu vou colocar agora aqui no espere? Então, eu vou pedir para que ele fique levantado, isso é, esperando, por três segundos. Depois desses três segundos, aí sim, a minha cancela vai abaixar novamente. Então, para isso, eu vou lá no IBB novo, pegar aqui o bloco carro para frente. Só que, agora nós estamos fazendo o movimento contrário. Esse primeiro bloco, o para frente, significa que a cancela subiu. E agora a cancela vai ter que descer. Então, o contrário de para frente é para trás. Então, esse para trás significa que a cancela vai descer. Movimento muito rápido, não. Vamos diminuir essa velocidade, né? Então, para ele abaixar, eu vou colocar a metade da velocidade do que ele subiu. Então, para subir, ele precisa de mais força, mas para descer, não tanto. Então, por isso que eu vou colocar o 40, que é a metade. E também, num tempo, menos de um segundo. Aí, quando ele desceu, eu vou pedir para ele, mais uma vez, dar uma esperada, um espere. Vou colocar ele mais para cá. E um espere, eu também vou dar bem pouquinho, só para que a programação, o computador, o robô, o melhor, entenda que ele precisa dar uma pausa. Essa pausa pode ser bem curtinha. E quando ele fez esse movimento de levantar e abaixar, eu agora preciso falar para ele que todos os motores vão ter que parar. Então, eu pego aqui de novo no IBB, o motor parar, mas eu não quero só o motor A. Todos os motores, para segurança, vão ter que parar. Certo? Então, olha só agora a nossa programação. Que quando eu ligar o nosso robô, ele vai esperar até que o botão seja acionado. Quando o botão for acionado, o motor vai fazer um movimento para frente, que significa que a nossa cancela vai levantar. Uma vez a cancela levantada, ela fica esperando três segundos, que é o tempo que o nosso carro passa, e o motor vai fazer o giro ao contrário, para trás, fazendo com que a cancela desça. E depois que esse processo aconteceu, todos os motores são parados. E isso só vai começar de novo, olha a flechinha, se o botão for acionado. Então, por isso que nós temos também o bloco sempre, que dá esse ciclo, esse movimento. Uma vez que a gente programou, agora eu preciso colocar essa programação lá no cérebro da nossa cancela, do nosso robô. Então, eu vou clicar aqui em desconectado, e ele tem um endereço, né, de conexão. Então, cliquei nele. Agora os dois estão conversando, o computador com o nosso Ludobot. Uma vez conectado, que eu vejo aqui pela cor verde, agora eu vou no botão Upload do programa, e está sendo transferido tudo isso para o cérebro do nosso motor. Ok, pronto. Agora é só a gente acionar o nosso botão, que a nossa cancela vai funcionar. Perceberam? A programação não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, com essa construção da cancela, a gente vai conseguir rever todos os conceitos que a gente já trabalhou até agora. Olhem só, para a construção da nossa cancela, nós utilizamos aqui na estrutura vários triângulos. Lembra da nossa primeira aula? Quanto mais triângulos, mais fixa e melhor a nossa estrutura. Então, aqui na nossa barra, olhem quantos triângulos ela foi composta. Eixos e rodas. Lógico que aqui na nossa alavanca, na cancela, nós temos o eixo, que é o ponto de apoio. Mas, no carrinho, no Ludo Bolt, nós também temos eixos e rodas. Então, também temos eles na nossa atividade de hoje. Sensores e atuadores. Olhem só, a nossa cancela foi construída com sensor de toque. Quando o sensor de toque era acionado, o atuador, isso é, o motor, subia. Então, sensores e atuadores também apareceu. Lógico, a programação, né? Para fazer a cancela levantar e abaixar. E, por último, tudo isso para nós trabalharmos a alavanca, que foi o nosso tema de hoje. Espero que tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho